Tierlist, dessa vez de Cavalete, em 2022. Vamos lá! Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala novamente do Tio Guilherme Basconcelos. Hoje, novamente, o tema Cavalete é um tema que todo mundo pede, todo mundo gosta que eu traga no canal. E hoje a gente vai fazer nossa Tierlist. Tô gravando aqui na minha casa, então muda um pouco o cenário. Nessa Tierlist eu coloquei só Cavalete de Violino, mas vale pra minha opinião pra todos. Então a minha opinião dessa classificação vai ser pra Violino, pra Viola, pra Viola, pra Viola, tanto faz, tá? Uma categoria aí de modelos e marcas aí que a gente vai colocar. Lembrando que aqui é o canal do William, tá bom? Então é minha opinião. Você pode discordar, não tem problema, deixa aí no comentário qual é o seu top 3 de Cavalete, qual que você acha melhor, qual que você já experimentou no seu instrumento e você gostou mais, tá? Então provavelmente vocês não vão concordar com a minha opinião em algumas coisas. Por isso que eu deixo aqui na descrição o link dessa Tierlist. Você pode acessar, você pode montar a sua Tierlist aí na sua casa à vontade, como você quiser. Monta e tira um print, compartilha lá no Instagram e me marca, eu quero ver a sua Tierlist, tá bom? Vamos lá, vamos já não perder tempo. Lembrando rapidinho, o que eu levo em consideração do bom e do menos, bom, ruim, enfim. O que eu tô levando em consideração? Principalmente minha experiência, tá? Então talvez uma classificação ou outra aqui vai ter um mais barato acima do mais, né? Enfim, do mais caro e assim por diante. Pode acontecer. Não tô falando que vai acontecer, mas pode acontecer, tá? É minha opinião. É minha experiência do dia a dia, o que eu já usei de Cavalete, o que eu achei, tá bom? Então, vamos levar aí numa boa esse vídeo, deixa aí no comentário qual é o seu top 3 e vamos lá. Levando em consideração dureza, densidade, enfim, a minha experiência e o que eu gostei de um Cavalete ou de outro. Começando aqui pelo primeiro, que é um Albert Made in France, que eu gosto muito. Ah, mas é um Cavalete muito barato, muito simples. Sim, para um instrumento de fábrica, é um Cavalete que vai muito bem. Se comparado ao mesmo preço, ele tem o Teller, três estrelas, eu gosto ele bem mais dele. Então eu vou colocar ele no bom. Então o nosso primeiro Cavalete aí é o Albert France e coloco ele no bom. Lembrando que o top 3 ali pode ser que eu tenha um pouco de dificuldade, né? Aqui, olha que interessante. Vem um próximo aqui, que é o Despiou Ecolier. Ou Ecolier. Ele é o mesmo valor, a mesma faixa de preço do Albert, do Teller, três estrelas. Mas para mim, ele é o pior. Então, por enquanto, depois eu penso se eu vou mudar, né? O Ecolier ficou no mais ou menos. Não gosto muito da qualidade dele, não. Acho que a madeira, acho que como é o corte, a madeira, eu prefiro muito mais o Albert France. Claro, nessa categoria. Agora vem um Cavalete que eu acho muito bom, que é o Albert Mirecourt normal. Não é lux e nem deluxe. Esses aí vai ter na lista também. Não é nenhum, nem outro. Que é o Albert Mirecourt normal. Eu vou colocar ele ali. Aí a gente vai classificar. Uma coisa, um detalhe que eu esqueci de falar. O pessoal pode comentar. Ah, mas você esqueceu o tal, o tal, o tal. Pessoal, eu escolhi os Cavaletes, os principais. As principais marcas comercializadas aqui no país, eu coloquei aqui. São as principais. Então, pode ser mesmo que eu esqueci de alguma. Então, tem aquela Barça Wood, que é uma nova, Corolla. Eu não trouxe essas, porque não tem tanto mercado. Eu queria trazer o principal do mercado aqui para vocês, tá bom? Então, o Albert Mirecourt já é um Cavalete muito melhor que o Albert França, na minha opinião. Tem alguns Albert Mirecourt que chegam a ser até melhor que deluxe, deluxe. E aí, na escolha, pessoal, dá para observar isso. Muito bom o Cavalete. Então, vai lá para o muito bom. Top 3, eu vou aguardar ainda. Despiô Superior, uma árvore. Então, aí é que tá, né? Eu vou colocar ele no bom, né? Aí tem que ter muitas categorias. Deixa eu ver se dá para mudar a ordem aqui. Mudei. Coloquei na frente do Albert França. Por que eu não coloquei ele no muito bom, junto com o Albert Mirecourt? Porque, na minha opinião, ele é um pouquinho inferior. Eu prefiro o Albert Mirecourt, tá? Agora vem um muito bom mesmo. Quase top 3 ali para mim, que é o Albert Mirecourt. É a mesma coisa. Lux. Eu já fiz vários vídeos de Cavalete, pessoal. Depois vocês acessam e veem a diferença entre um e outro. Que aí muda veio, muda idade, muda, enfim, algumas coisas. Para mim, o Lux é bem melhor que o normal. Então, vai ficando muito bom, só que é a esquerda. Então, vamos classificar da esquerda melhor. E vai indo para a direita, vai ficando um pouquinho mais inferior. Aí sim, eu acho agora, vem um muito interessante. Que é o Duas Armas. Para mim, o que eu já usei, minha experiência, repetindo, é minha opinião, é minha experiência. O Duas Árvores é bem melhor já que uma árvore. Usou uma árvore que eu peguei, eu não gostei muito. Ele não é ruim, é um bom Cavalete, claro. É um bom Cavalete. Mas aí, o salto de qualidade, para mim, já é um pouco grande. Então, eu vou colocar aqui no... Antes do Lux, eu ainda prefiro o Albert Miracur Lux. Aí, Lux, para mim, é melhor do que o Duas Árvores. Mas aí, é questão de gosto. Eu acho que eles estão assim no mesmo nível. O preço é parecido também. E o nível também é muito parecido. Se eu for escolher, tenho os dois. Eu vou escolher, eu fico com o Lux. A não ser que, na hora, eu veja realmente duas árvores que me chamem muita atenção. É, agora complicou. Porque o Três Árvores, eu não sei se está no meu Top 3, mas eu vou pôr ele lá. Se ele não estiver, ele está quase lá no Top 3, pessoal. Ele está muito perto do Top 3, tá? Ele é muito bom mesmo. Então, está entre o meu Top 3, o Despiô, Três Árvores. Gosto bastante. Agora, vem aqui o, justamente, que é um concorrente direto daquele Árvore, né? Que é o Despiô Superior Normal. É, agora aqui eu me compliquei, né? Por quê? Eu vou colocar o Despiô Superior no bom. Aqui, antes do Marvel. Ele é concorrente também um pouco do Árvore Merecourt Normal. Só que, para mim, na minha opinião, ele ainda é inferior. Agora, vem um, que eu já usei também, tá? Mas eu não tenho tanta experiência. Que é o Joseph Teller. Lembrando que a Teller, ela tem a Teller Normal, que são aqueles três últimos ali da nossa lista. Tem a Teller Normal e tem a Joseph Teller, que são melhores, né? Esse aqui é o Joseph Teller. Tem uma estrela, duas estrelas e tem três estrelas. Eu vou colocar uma estrela no bom, é um bom cavalete. Eu vou colocar aqui, do lado direito de uma árvore. O duas estrelas, eu vou colocar ele, vai ter jeito. Eu vou colocar ele aqui, no muito bom. E o três árvores também vai vir no muito bom. Aí eu vou colocar ele aqui. Eu acho que assim tá bom. Porque eu não consigo colocar o Joseph Teller no top três. Na minha opinião, eu não considero ele top três. São muito bons cavaletes. Já são bem mais caros que o Teller Normal, que o pessoal tá acostumado a comprar. Ele é mais caro. Só que, para mim, ele ainda tá um pouquinho abaixo do Despiou e do Albert Deluxe. E o do Milo, que a gente vai conversar depois, tá? Mas assim, tá? É muito bom também, tá? Lembrando que esse muito bom, eu tô considerando a qualidade do cavalete. Também não adianta você comprar um cavalete, tipo o Despiou três árvores lá, que eu achei que é muito bom. Top três pra mim, né? Top três. E não tiver bem ajustado. Não adianta nada, pessoal. Tô considerando a qualidade do cavalete. Mas é muito importante a qualidade do ajuste, né? Com certeza. Agora a gente vai entrar aqui nos Milo, que seria os mais... Ele não é tão recente, mas seria entre esses os mais novos aqui no Brasil, né? Esse é o Milo Stan Normal. Não é o Premium e não é o Royal. Gosto muito da linha da Milo. É um cavalete muito bom, tá? Eu ainda sou... Sou fanboy ali da Albert. Então, esse aqui, eu vou colocar no Bom, tá? Eu vou colocar ele à frente. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Eu vou colocar ele à frente de uma árvore. Pra mim, o Milo está normal. Pra mim, é um pouco melhor que uma árvore. Agora, vem o queridinho, o meu preferido. Gosto muito. Lembrando que é pra violina, viola e violoncelo, tá? Que é o Deluxe. Albert Deluxe. Pra mim, é o melhor. É o que eu tenho obtido melhores resultados. Então, eu vou colocar ele na frente. Disparado. Ele, pra mim, é o melhor. Disparado, sim. Eu acho ele melhor. Quando eu vou escolher, por exemplo, o cavalete. Pro instrumento que eu faço. Eu dou preferência pra ele. Não tem? Aí eu vou pra um Despio. Aí eu vou pra um Milo, tá? O próximo aqui, tá um pouquinho pequeno aí pra ver, mas não tem problema. É o Milo Stam Premium. É uma versão melhorada do normal. Então, ele vai pro muito bom. Deixa eu ver onde ele vai entrar aqui. Ele, na minha opinião, vai entrar na frente dos Joseph Teller. E aí, eu vou dar empate técnico. Eu não consigo escolher entre o Lux e o Milo Stam Premium. Os dois tá pau a pau pra mim. Muito bom. Os dois, tá? Por isso, tá muito bom. Ah, William, mas você não pôs nenhum no ruim. Calma, a gente... Vamos montando e aí eu depois eu dou uma organizada. O Milo Royal. Não tem condição. Vai vir pra cá. Eu acho assim. Minha opinião. O que eu gosto mais é o Hobbit Deluxe. Pra mim, é o melhor. Só que é um cavalete caro. Lembrando que eu recomendo ele pra um instrumento já melhor. Ah, mas um instrumento de 300 reais eu não posso comprar? Pode, pode comprar. Mas você paga quase o preço do instrumento, né? É caro. Aí, entre o Royal da Milo e o 3 Árvores da Despiô, eu empato. Eu sei que tem muita gente no Brasil que defende com unhas e dentes o Milo. Eu gosto do Milo? Eu gosto. Mas eu prefiro ainda o Albert. Eu tenho obtido o melhor resultado com o Albert. Aí, aí você me pegou. Aí não vai ter jeito. Teller 1 estrela. Ruim. Teller 2 estrelas. Ruim. E Teller 3 estrelas. Mais ou menos. Tá? O Despiô e Collier, eu vou ter que descer aqui. Não vai ter jeito. Tá? Ele ainda é um pouquinho melhor que esses dois aqui. Essa sequência. O Teller 1 estrela e o Teller 2 estrelas. Não é que não dá para usar. Dá para usar. Mas é que categorizando, eu coloco ele no ruim. Não tem jeito. Ele é uma madeira bem mais mole, uma madeira bem mais simples. Claro. Aí é um cavalete bem mais barato. Óbvio. Tá bom? Então assim, eu coloco 3 estrelas um pouquinho ali no mais ou menos. Tá? Deixa eu dar uma organizada aqui e pensar. Eu vou colocar aqui o Albert France. Apesar que eu gosto, ele no mais ou menos também. Porque ele está meio ali pau a pau com 3 árvores. Tá? Lembrando que mesmo a categoria ruim, ele é muito melhor do que aquele cavalete que vem chinês, que vem junto, por exemplo, com o instrumento Eagle. Esse cavalete é muito ruim. Qualquer um dos ruins aqui é melhor. Então assim, ó. Aqui eu vou colocar o Albert no mais ou menos. Mas eu gosto dele. Não é um cavalete ruim. Tá? Ficou muita gente no muito bom, né? Eu vou colocar o Albert Mirekur normal no bom. Lá na frente. E eu acho que é isso, pessoal. Ficou ali. Deluxe, Royal e 3 árvores como meu top 3. E aí vem toda a categoria do próprio Albert, que é o Lux. O Premium da Milo. E o Joseph Teller tem duas árvores. E aí vai dançando. Tá bom? Lembrando que isso aqui é uma brincadeira. Tá? Não é para gerar polêmica nem nada disso. Deixei no link aí da descrição a tier list aí para vocês. Tá bom? E deixem nos comentários, por favor, qual opção, né? O que vocês querem que eu trago de tier list. Acho que foi legal fazer a categoria desse aqui. Nunca tinha feito. Na verdade, eu só tinha montado a tier list. Mas eu não tinha montado. Primeira vez foi com vocês. Tá? E acaba isso, né? Eu dou preferência para aqueles três. Porém, se tem um instrumento mais em conta, aí eu vou ali nos bons, né? Na categoria bom ali, por exemplo. Tá bom? Joia? Quer que eu traga mais tier list? Deixa aí nos comentários opções. O pessoal esses dias pediu de breu, né? Só que breu eu não fiz. Não sei se eu vou fazer porque eu não tenho muita experiência. O que eu quero dizer? Eu vendo breu, eu já usei. Só que existe muitos breu, mas muitos breus, muitos. E eu não usei a maioria. Eu usei ali alguns da Pirácio, da Bernadéu, dos da Bernadéu. Caplan, eu usei alguma coisa. Usei uns mais baratos. Usei Andréia também. Então, assim, é uma linha muito restrita que eu usei. Tem uma infinidade de breus. Então, ficaria mais difícil categorizar porque tem um monte que eu nunca usei. Muitos. E aí ficaria mais difícil para mim categorizar na questão de breu. Tirando breu, se vocês quiserem mais algum tema. Deixa aí. Se vocês quiserem, por exemplo, que eu traga específico só corda automatique. Só corda pirácio. Dá para fazer. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Tenha acompanhado. Brinquem aí. Compartilhem. Compartilhem o link aí da Tia Liche. Brinquem aí. Tire o print. Posta lá no Instagram e marca. Tá bom? Vou ficando por aqui. Vai aparecer agora aqui para vocês o próximo vídeo. Aqui para se inscrever. E até mais.